Receita de pão de queijo da Bocreuza. O melhor do mundo. E os ingredientes são leite, óleo, 4 ovos caipiros com resto de cocô de galinha, queijo canastra, sal e porvir azedo. Primeiro você põe 1 kg de polvilho nesse trem aí, ó, na bacia aí. Você põe um bocado de água pra sovar o porvir. Põe 1 copo de leite e 1 copo de óleo pra ferver. E deixa o trem ferver. Depois de fervido, escarda o porvir. Mas cuidado pra você não queimar a mão, marmota. Joga 1 colher de sal, acrescenta 4 zoiú do caipira. Tem que ser caipira. Como que chama a parte laranja do... Gema. Cê é da puta. Agora vai misturando o trem tudo. Deixa eu maçar um pouquinho, vó. Ah, Gustavo. Essa mão suja, sua, de bunda azeda. Põe um bocadinho de leite e continua misturando. E põe o neto pra ralar o queijo. Esse aqui é tudo de queijo. Você já viu um carro andar sem gasolina? Depende, o carro. É a mesma coisa do pão de queijo sem queijo. Tem que pôr muito queijo. Por isso é um pão de queijo. Bota o queijo na massa e amassa mais ainda. Sabe peidou, vó. Não, mano, não vou postar isso, não. É verdade. Não, não vou postar, não. Faz as bolinhas e coloque no forno pra assar. 35 a 40 minutos no forno, 180 graus. E agora tá pronto aí, ó. Agora é só dar um tapa e comer. E aí E aí E aí E aí